Como desenhar a chapeuzinho vermelho. Faça uma grande letra U primeiro. Agora, você vai fazer um zig-zag bem aqui dentro e vamos fechar aqui em cima com uma linha que vai até este outro lado. Vamos fazer os olhos. Dois círculos. Dentro, você vai colocar um círculo menor, vai pintar e colocar os cílios. Agora, é só fazer o narizinho e a boquinha. Aqui em volta da cabeça, faça um grande meio círculo assim. E aqui no meio, você vai fazer um delicado lacinho. E agora, você vai descer uma linha deste lado e uma outra linha deste lado. Vamos descer mais uma linha aqui e uma linha deste lado também. Agora, fecha embaixo com uma linha ondulada e vamos descer uma linha aqui, outra deste lado. Fechar a parte de baixo e colocar um barrado aqui usando letra U, uma do lado da outra assim. Você vai fazer um bracinho aqui, outro bracinho deste lado. E bem aqui em cima, você vai passar duas linhas. Agora, vamos fazer a sexta. Vamos subir uma linha aqui e trazer ela até este outro lado. Fecha aqui embaixo e traga uma outra linha fechando até aqui. Vamos fazer aqui letra U para o sapatinho e passa uma linha bem aqui dentro. E agora, é só colorir. E se você gostou, curte, comente e compartilhe com os amigos.